Fala, galera! Sejam bem-vindos ao canal do Estúdio em Portugal. E no vídeo de hoje, eu vou levar você comigo para visitar a Faculdade de Ciências e Tecnologia aqui da Universidade do Algarve. Você está preparado? Eu espero que sim. Vamos lá! Transforme sua vida, palita geral, Estúdio em Portugal. Olha que fantástico! Isso aqui na minha mão é um projeto paisagista de uma disciplina, de uma cadeira, onde uma estudante desenvolveu essa maquete aqui. A gente pode ver uma rua. E detalhe, os postes acendem a luz. Eu achei fantástico! Uma componente muito importante para esta universidade é o mar, que está aqui muito próximo e que também é estudado aqui. Agora mesmo, nós estamos entrando num centro de investigação que se chama Sesemar, onde a pérola principal é o mar e todas as suas componentes. Vamos conhecer um pouco dos laboratórios aqui. Bora lá! Gente, isso aqui é um zebrário, porque isso são peixes zebras. Não tem zebra grande aqui, mas tem o peixe zebra. E o que que acontece? Ele é uma espécie que tem 70% do genoma parecido com a espécie humana. Então, dá para se experimentar coisas para poder entender como se reagem os peixes, para poder entender como se reagiria no corpo humano. Top demais, não é? Já estou sabendo que tem até peixes mutantes aqui dentro dessa sala. E olha, aqui tem betas, é de uma outra pesquisa, eles são machos, eles brigam, vocês sabem, né? Se tirar essas coisas aqui, eles vão querer um brigar com o outro. Por isso que tem esse negócio aqui, para ninguém olhar para a cara de ninguém. E ainda aqui nos laboratórios do CCMAR, vamos aqui conhecer uma parte que o pessoal estuda as algas. É! Vamos conhecer um pouquinho como é que funciona aqui. Basicamente, o que nós fazemos é crescimento de microalgas, tanto na parte de isolar espécies novas que estão presentes aqui na nossa rio promosa, como trabalhar com espécies que possam ter potencial industrial, para posteriormente não fazermos apenas food e feed para animais e pessoas, mas também no tratamento de águas residuais, a estabelecer os microbiomas presentes nas nossas amostras, com características tanto positivas como negativas para o ambiente e para as culturas. Nós fazemos toda essa parte de screening, identificação por métodos genéticos. As algas têm muitas, muitas células, centenas de células, cada uma delas. E é a partir daqui que nós transferimos para o meio ícone, como por exemplo aqui. E depois vamos progressivamente aumentando o volume, até termos quantidade suficiente para podermos extrair os compostos que estamos à procura. Gente, depois que aquela água lá fica balançando, aí o negócio vira isso aqui. E algumas espécies de águas, isso aqui é consumido. Olha só, parece um pozinho, né? Tipo um mescal, né? E é o seguinte, o CC Mar, que a gente visitou aí uns laboratórios lá dentro do Campos Gambellas, tem uma estação marítima de pesquisa, que fica aqui, olha, com essa vista incrível. E tem aqui um complexo com laboratórios, com várias pesquisas que acontecem aqui. Gente, dá uma olhada aqui, olha, tem vários tantes com criação de peixes, tá vendo? Aqui a gente não consegue ver os peixes, mas é porque eles estão dormindo. Olha, o nome desse espaço aqui é a Estação Marítima do Ramalhete. E olha, pode ver aqui que tem vários tanques atrás de mim com criações, investigações, tem uns pepinos do mar, umas coisas aqui que a gente está tentando ver se encontra. Olha, esse daqui, tá vendo, gente? Vocês conseguem ver daí? Vários peixinhos, ó, douradas. Vai, se tu bota a mão aí, ó, elas comem, ó, vai. Estou nervosa. E, gente, olha, entrei aqui dentro, onde tem os tanques e as reproduções de várias espécies. Vamos conhecer. Saca só isso aqui tudo, olha, a reprodução de cavalos marinhos. Tá vendo aí? Vários cavalos marinhos. Eles ficam todos abraçados assim, não é? E aqui são os bebês cavalos marinhos. É o berçário. Caramba, nunca tinha visto um cavalo marinho de verdade. Eles ficam abraçados assim nas coisas, não é? E agora nós estamos no laboratório de análise de solos e resíduos. E é claro que para além dos solos, também são analisados aqui as frutas, os frutos. E aqui nesse laboratório já tem um pessoal trabalhando ali com algumas experiências usando clementinas. Olha que bacana. E para além da análise das frutas, também são analisados os fungos e bactérias. A missão aqui desse laboratório é encontrar os fungos e bactérias que são benéficos para poder combater os que fazem mal ao desenvolvimento das plantas. Então é quase que uma guerra de bem contra o mal. E no final, quem tem que vencer é o bem. E para além das salas de aula, também tem salas de estudo. Eu estou entrando numa agora, que essas salas aqui são pensadas para os estudantes utilizarem quando precisam vir para cá estudar, usar a internet da faculdade. Muita gente que mora aqui na região, tem trabalho de grupo para fazer, pode combinar o encontro aqui na sala de estudos e utilizar esse espaço para desenvolver as atividades para além das salas de aula. Chegando aqui na sala, eu vou aproveitar para conhecer o mais um estudante brasileiro, o Henrique, que está fazendo aqui um mestrado e está como investigador, que é pesquisador. E aí Henrique, como é que está sendo essa tua experiência aqui na Universidade do Algarve? A experiência aqui na Universidade do Algarve, desde o início, foi muito completa. Eu fui muito bem acolhido. O clima também ajudou bastante. No verão, isso aqui é perfeito. No inverno, também é ótimo, porque você tem mais ou menos uma experiência de inverno europeu. Também é muito legal. A estrutura da Universidade é ótima. Há pouco tempo, fui aceito numa bolsa de investigação, no Projeto Bridge, que é para prevenção e proteção contra incêndios em Monchique. Então, é uma oportunidade muito boa para mim, para qualquer outro estudante que esteja na Universidade, que eles sempre abrem bolsas de investigação. Você pode se candidatar, você pode colocar no currículo. Viu só, gente? A oportunidade que o Henrique conseguiu e que você também pode conseguir são as Bolsas de Investigação Científica, que é uma oportunidade para você desenvolver uma pesquisa acadêmica sobre determinada área do seu interesse e, com isso, receber dinheiro. É um trabalho, ok? Você vai ser um cientista, que aí, para a gente do Brasil, é chamado de pesquisador. Cinco estrelas! E, andando aqui pelos corredores e salas de aula da faculdade, nós encontramos o senhor diretor e eu quero saber quais são as principais áreas de formação que o estudante internacional pode vir fazer aqui. Bom dia! Aqui na Universidade e na Faculdade de Ciências e Tecnologias, na Universidade do Algarve, o aluno internacional pode candidatar-se a cursos que vão desde a área da Agronomia, da Arquitetura Paisagista, da Bioengenharia, Biologia, Biologia Marinha, Bioquímica, Biotecnologia, Ciências Farmacêuticas, Gestão Marinha Costeira, Engenharia Informática e Matemática aplicada à Economia e Estão. Estes são os 11 cursos, dos quais 10 são de licenciatura e um é um mestrado integrado, ou seja, é um curso de 5 anos, que é o de Ciências Farmacêuticas. Então, para além das graduações, que aqui é chamado de licenciatura, você também tem a possibilidade de fazer mestrados e até doutorados. Se você quiser conferir mais sobre a oferta formativa, pode consultar no site oficial da instituição. Lembrando que, para você candidato internacional, sempre esteja atento ao edital do ano que você pretende ingressar para poder perceber quais são os cursos e as vagas disponíveis naquele concurso. Enquanto isso, nós continuamos aqui visitando mais laboratórios e sala de aula. E você é meu convidado de honra. Vamos lá! Estamos chegando aqui no Horto, um espaço que é dedicado, sobretudo, para os estudantes de agronomia e hortofruticultura. Lá dentro, nós vamos conhecer o espaço onde tem a plantação e também salas de aula, que são utilizadas pelos estudantes. Vamos lá! Gente, olha só que incrível! Aqui já encontrei os morangos, que, por acaso, olha, tem gente que nunca viu um pé de morango. Já vejam aqui. E aqui era um estudo que estava sendo feito para aplicação de microalgas como fertilizante. Pronto, esses morangos que o professor falou. Esse daí pode comer. Vamos ver. Hum! Hum! Muito bom, quero plantar isso lá em casa, no quintal, assim. E tal como os morangos, aqui a gente tem a plantação de agriãos também, no estilo, aplicando fertilizante feito com algas. Fantástico! E aproveitando que eu estou passando aqui pelo Horto, já descobri que tem brasileiros pela área. Quero saber, Bruna, como tem sido essa tua experiência aqui na Universidade do Algarve? Eu tenho sido uma experiência bem positiva. Nós temos aqui não só aprendizado sobre as ciências agrárias, mas também fazer a licenciatura em agronomia me permitiu conhecer um pouco mais sobre a cultura em Portugal. A Universidade tem vários laboratórios que nos preparam para fazer análise de solo, se necessário, fazer acompanhamento e desenvolvimento das plantas, a parte da bioquímica, fisiologia. Temos também componentes práticas em relação à mecanização e automatização de estufas. E está sendo tudo bem positivo. E é verdade que vocês têm muitas saídas de aula de campo e essas coisas todas? Nós fazemos algumas visitas de campo. Infelizmente, a pandemia deu um tempo nessa possibilidade, mas à medida do possível, agora retornando, nós temos a oportunidade de acompanhar as turmas de todos os anos para conhecer um pouco mais sobre o que tem sido feito, as empresas que existem na região, nas explorações, ou até mesmo em regiões muito específicas fora do Algarve. Também é possível. E é aqui do lado dessas orquídeas que eu aproveito para encerrar o vídeo de hoje e convidar a você a deixar aqui nos comentários as dúvidas e o que você achou sobre esta faculdade que visitamos hoje. Eu te espero no próximo vídeo para continuar conhecendo as outras instalações aqui da Universidade do Algarve. Até lá. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho